Só se sabe até agora que os detentos foram estrangulados dentro do caminhão da Secretaria de Segurança Pública. A polícia acredita que pode ter havido um desentendimento com os outros 26 detentos que também estavam sendo transferidos. As câmeras de monitoramento não teriam registrado a ação. Os quatro presos mortos pertenciam à facção Comando Classe A, a mesma que atacou integrantes do Comando Vermelho no presídio de Altamira, onde teve o massacre na segunda-feira. 46 presos morreram na briga entre facções na cadeia. 47 presos morreram na briga entre facções na cadeia.